Alegria! Tão aqui, meu nível! Acabou a aula, vamos comemorar aqui, que os meus caras vão pra praia, eu não vou, mas eu comemorar! É o pré-praia! Aleluia! Alegria no canal! Vai aqui no começar! Vai aqui no barrilho, meu amigo! Vai aqui no barrilho, tá? Tá bom? Vai aqui no começar! Vai aqui no começar! Vai aqui no começar! Vai no começar! Vai no começar! Jumbo! Jumbo! É obrigatão! Pô, mas isso de uma vez não? Ficou? Não! Combinado! Isso de uma vez? Demorou, vai! Não! 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 Vai, Juca! Caralhão! Luiz! Não! 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 Eu também, cara! Olha! Fala aí! Sua mãe! Sua mãe! Juntador! Sua mãe! O urso tá vermelho já, mano! Já! Bom! Unip 2012! Unip! Unip pra vocês! Espere pra vocês aí! Fala aí, Luiz! Isso aqui, olha! É o título da... Dos cabelos de um lado! Estronda! Vamos ver mais de um? Vai, tá? Mais uma vez! Agora é para virar aí? Não... Tá, tá! E deixa menos que o nosso, vai! Caralho! Obrigação! Vai, Juca! Aviva! Haaa! Flinha! Finitinha! Esse é o segundo e acabou depois, só mais um. Nossa, chuchinha! Quem vai gravar? Porra, Júlia! Eu gravei 3! É? Vai, Júlia! Nossa, chuchinha!